Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Crochê dos Dois. Eu sou a Patrícia. No vídeo de hoje, eu tive que gravar pra vocês um presente que eu ganhei de aniversário, que foi feito pelo Crochê dos Dois, em especial meu marido, Ozeias. Então, eu vou mostrar, eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu ganhei dois. Um eu já sabia, mas eu não sabia quando que ele ia me entregar, né, esse presente. E o outro foi uma surpresa. Ele embalou, ele fez tudo bonitinho aqui pra mim. Eu vou mostrar pra vocês o que foi esse presente. Mas antes, curta aqui esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho aqui pra você receber todas as notificações e fique à vontade aqui nas nossas playlists, no nosso cantinho. Vamos lá pra eu mostrar pra vocês esse presente que eu ganhei? Então aqui, gente, olha só que capricho. Ele embalou certinho, do jeito que nós embalamos pros clientes, ó. A gente coloca a seda, a gente coloca aqui a nossa etiqueta. Tava na sacola também, tudo, a sacola carimbada que nós usamos. Esse aqui também, ó, ele coloca a seda. Esse daqui, eu vou começar por esse. Esse daqui, esse foi que eu fui surpreendida, gente, que eu não sabia. Eu vi ele fazendo, mas eu não sabia que era para mim. Olha só que coisa linda, tapete. Eu amo rosa, eu amo rosa e ele acertou, né? Porque aqui tem bastante rosa e essas cores, o vinho, o cinza, o cinza escuro, o chumbo e o cinza claro, combinaram super bem aqui nesse tapete. Que tem aqui o passo a passo, né, no nosso canal. É o tapete Petwork. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês fazerem. E eu amei, é um tamanho super bom pra porta, pro banheiro, que é onde ele vai ficar. Então esse aqui eu fui surpreendida, eu vi ele fazendo, tapete Petwork. Mas eu achei que era pra vender, né? Porque a gente faz bastante, é... Bastante não, né? A gente faz algumas prontas entregas. E esse daqui eu fui surpreendida com o tapetinho, né? Ficou a coisa mais linda. E a hora que eu vi a embalagem, tudo certinho que ele fez, eu achei muito lindo. E a outra, eu vou mostrar aqui, mas depois eu já mostro ela completinha pra vocês. Então deixa eu tirar ela aqui. Não, já prestem atenção nas cores, porque eu mesma aqui escolhi essas cores maravilhosas aqui pra essa peça. E olhem só o que é, gente. Um casaco. Olha só. Que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Um casaco maravilhoso. Inspiração da Mega Artesanal, pessoal. Isso mesmo. Chegamos na Mega Artesanal ano passado, em 2023. E entramos no stand da Euro Roma, conversando com a Sandra Brum. E ela nos mostrou um casaco que estava lá em exposição. E ela falou assim, não, coloca pra você ver como que fica bonito no corpo. Eu falei, eu vou colocar. Ela me deu. E eu vesti esse casaco e a coisa mais linda. A única diferença da receita dela é que eu optei em não fazer o capuz que ela faz na receita dela. Então, no canal dela, ou da Euro Roma, se eu não me engano, tem a receita dessa peça aqui. Daí eu lá, já, né, na Mega, escolhi essas cores, que é com o fio Passione ou fio Fiore, tá? Ela ensina com o Passione, mas nós fizemos com o Fiore. Então, a gente escolheu essas três cores aqui. Essas quatro cores, né? Quatro cores. E eu amei esta combinação. Olha o detalhe aqui dessa parte do acabamento aqui embaixo da peça. Ele faz a parte, esse acabamento. E daí, é costurado aqui, ó. Olha que lindo que fica. Aqui também, ó, é nessa parte aqui da frente dele. Então, fica, assim, muito bonito. Na manga, ó, também. Na manga, olha aqui no punho, né? Ela também tem esse acabamento em pontos baixos. Coisa mais linda, 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 linda. Eu fiquei apaixonada. E também fui surpreendida em ser presenteada no meu aniversário. Porque eu não sabia quando que iria ficar pronto. Porque é demorado fazer, né, gente? Quem trabalha com peça de vestuário sabe que é demorado fazer. E às vezes a gente precisa de adaptações, fazer mudanças, tudo. Ficar experimentando. Então, é um pouquinho complicado. Mas ele arrasou, Zez, arrasou. Ficou muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês agora no corpo. E aqui, gente, olha só. Que coisa mais linda. Olha atrás como ele fica. Esse acabamento aqui, ó. Ele fica comprido. Aqui, ele é aberto. Olha, ele não tem, ele não fecha. A manga. E como eu disse pra vocês, ó. Eu não fiz, optei em não fazer o capuz. Tá? Na receita dela, ela faz o capuz. Mas eu achei melhor não fazer. Então, eu adorei. Então, preparada aqui para o inverno 2024. Então, você ainda consegue fazer essa receita também. E também, você pode brincar com as cores. Né? Mudar esses tons. Fazer um tom só. E essa aqui, eu adorei esse tom. Então, fica aqui, gente. Esse vídeo pra vocês. Que eu fui surpreendida aí no meu aniversário com esse presente. Do crochê dos dois. Que o Ozeias fez pra mim. E eu adorei. Adorei. E eu tinha que compartilhar. Como eu disse aqui pra vocês. Eu tinha que compartilhar com vocês também. Então, se vocês fizerem um desses trabalhos, né? Esse casaco que é da Sandra. Ou então, o nosso tapete Petwork. Marque a gente lá no nosso Instagram. E também lá no nosso Facebook. Também você é muito bem-vindo em curtir a nossa página. E estar junto com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe o nosso conteúdo. Se você ainda não curtiu aqui. Não deixou o seu like. Deixe pra nós. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho